Olá meus amores, hoje venho atendendo mais pedidos aqui no canal Hoje eu trouxe um chá que combate hernia umbilical, hernia de hiato Também quem está com pneumonia, com resfriados, com tosse, bronquites, asmas Quem sofre com úlceras gástricas, gastrite Também quem sofre com cansaço nas pernas, vazinhos, tem muitas varizes inflamadas Aquele também que está com ferida nas pernas, com advarizes É um excelente chá para você, tanto combate feridas na perna, com feridas também no seu corpo Você também que está sofrendo com hemorroidas, é um excelente remédio natural para você Esse remédio também combate inflamações na garganta, áfitas Você que sofre com sinusite, com rinite, infecções na pele, qualquer tipo de inflamação no corpo Este remédio para mim é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que nós temos Hoje estou falando de tanchagem Muita gente fala como trançagem, tanto faz trançagem, tanchagem, não importa É essa planta aqui, para você que não conhece, é essa que estou te mostrando agora Elas verdes são assim, você encontra nas ruas, nos quintais, quem sabe no seu jardim Dá uma olhada, ela é assim, assim é as suas sementes E ela desidratada vem assim Você encontra as desidratadas em lojas de produtos naturais, tá bom? Eu vou te ensinar a fazer o chá Eu já tenho até um vídeo no canal falando dessa planta Mas hoje eu resolvi falar outras coisas porque veio outros pedidos para mim De pessoas que estão sofrendo com outras coisas e que esta planta resolve, tá bom? Eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá Você vai colocar apenas uns 600 a 700 ml de água, não precisa colocar um litro, tá bom? Você faz assim, pega um litro de água e mede mais ou menos aí 600 a 700 ml, não precisa colocar um litro Agora, se ela estiver verde, as flores estiverem verdes, aí sim você pode até colocar um litro para ferver Porque você vai deixar ferver por uns 5 minutos e ela perde Agora, se for desidratadas igual a minha, não precisa ser um litro completo, tá bom? Você pode deixar menos Então, vou fazer assim, vou deixar ferver, servir de 700, mais ou menos isso, uns 800 ml, o máximo isso De 600 a 200 ml, se forem desidratadas Verdes, você deixa um litro ferver e ficar com as flores aí durante uns 5 minutinhos, depois você vai desligar o fogo No meu caso aqui, desidratado, quem for fazer como eu, segue aqui, tá bom? Vamos deixar ferver então essa água que eu acabei de colocar Daqui a pouquinho eu vou A água já está fervendo, agora é só desligar a sua chaleira ou o fogo do seu fogão Se for para colocar desidratado igual a minha Como falei, se for às vezes, deixa cozinhar por 5 minutinhos, ok? Assim que diminuir um pouquinho o vapor, você já pode colocar, tá? Uma colher de sopa bem cheia das flores de dançagem desidratadas, tá bom? Ou 10 gramas, se você tiver comprado aí pacote de 10 gramas, é um pacotinho de 10 gramas Uma colher, agora você mistura, bem misturadinho, tá? Aí você vai tampar e vai deixar servir uns 15 a 20 minutos esfriando naturalmente Então daqui 15 a 20 minutinhos eu volto com você Você vai tomar o chale de dançagem duas vezes ao dia, tá? De 12 em 12 horas Você escolhe um horário certinho para você tomar E tome de 12 em 12 horas Se for 7 horas da manhã, você vai tomar 7 horas da noite Se for 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, tá bom? Se for 8 horas da manhã, 8 horas da noite Sempre assim, um horário certinho Vê qual é o melhor horário para você O chá de dançagem ou trançagem, como muitos falam Combate apendicite e também rins policísticos Então se você estiver sofrendo dos rins ou do apêndice É um excelente chá para você Agora uma observação Grávida não pode tomar E nem pessoas cardíacas, tá bom? O resto qualquer pessoa pode tomar Só que quem não pode tomar são grávidas Como grávidas não devem tomar quase chás nenhum Quase todos vão indicar para grávidas E quem é cardíaco, tá bom? Agora se você não tem nenhum desses dois Você pode tomar de 12 em 12 horas E com certeza você vai ficar curado, tá bom? É um tratamento, você vai tomar de 12 em 12 horas Toma por 15 dias seguidos, tá? Uma chifra de 12 em 12 horas por 15 dias seguidos Passou uns 15 dias, você dá uma folga aí De uns 10 dias, vê como você está Você vê que você já está bem, está curado Faz exames novamente Não precisa mais, não tome Agora se você vê que ainda tem um pouquinho Está algum lugar, está inflamado Alguma coisa não está totalmente curada Você toma mais 7 dias Aí você para novamente Descansa em uma semana Aí se você quer fazer de novo Então faz mais 7 dias depois de novo Tá bom? Mas eu tenho certeza que não vai ser necessário não Porque 15 dias desse tratamento Já faz curas mesmo Milagre Porque o chá de tanxagem É um excelente anti-inflamatório natural Tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje O remédio natural de hoje Muito obrigada Por ter assistido mais um dos meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Tchau